Vamos para Paranaíba, porque lá também a polícia trabalhou também demais. Ô, meninos! Adolescentes foram apreendidos após roubar bolsa de mulher em frente ao supermercado. Jean. Olá, boa tarde, Israel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Israel. Dois adolescentes foram apreendidos pela polícia militar após roubar uma mulher que saía de um supermercado. De acordo com a ocorrência, o fato aconteceu por volta das 19 horas de ontem. A polícia militar foi informada sobre o roubo ocorrido em frente a um supermercado no bairro Santo Antônio. A vítima relatou aos agentes que, ao sair do estabelecimento comercial, foi abordada pelo adolescente que, usando a lei de violência e agressão, veio arrancar a bolsa de sua mão e fugiu, tomando roubo ignorado. A vítima informou ainda aos militares que, no interior da bolsa, havia uma bíblia, uma carteira de couro, de cor branca, contendo aproximadamente R$ 70,00 e um celular da marca Samsung, modelo A52. Depois das informações sobre o suspeito, as equipes da polícia militar passaram a realizar a lei de diligência, espatulhamento pelas ruas da cidade e conseguiram localizar o menor no bairro Daniel 5. O adolescente confessou o crime e relatou ter recebido ajuda de um outro menor, que teria lhe apoiado no roubo. Este também foi localizado e apreendido na Avenida Três Lagoas. Foram recuperados partes do dinheiro que estava com o adolescente, o celular e a bolsa, que o mesmo havia jogado em um terreno baldio. Diante disso, os autores do ato infracional foram apreendidos e entregues na Delegacia de Polícia Civil para as leitidas cabíveis. De Paranaíba, Jean Martins. De Paranaíba, Jean Martins. E aí E aí E aí